Olá, meus amores! Sou eu, a Ivanice Isabel. Deixa eu contar uma coisa pra vocês, que eu falei num vídeo de um jarro verde que tem aí, que ele é transparente. Eu gravei esse vídeo, pessoal, acho que eu gravei uns 5 ou 6 vídeos desse trabalho. Agora, acabei por fazer dois panos igual. Só pra mostrar pra vocês, olha só, essa nova cor aqui que eu gostei tanto que eu queria dividir com vocês, tá? E esse trabalho é a mesma cor de uma adaptação que eu fiz e doei o projeto lá no meu face, tá? Essa cor aqui é aquela cor de rosa, com uma diferença, que essa daqui é um pouquinho mais clara. Como vocês podem ver, eu acabei fazendo dois igual na tentativa de gravar um vídeo e não deu certo. Chegou gente, o celular tocou, foi tanta coisa que aconteceu, é porque não era o tempo, não é verdade? Aí eu vou tentar hoje mostrar pra vocês, novamente, eu vou tentar, tá? E assim, eu tô com vergonha de falar, porque é um trabalho tão simples, tão pequeno, né? Mas se você quiser ganhar essa toalha, achar que é válido, tá? Você compartilha esse vídeo e marca a hashtag Ivanice Isabel, que eu vou ficar com uma dessa e vou doar, eu vou pôr uma barrinha de tecido aqui, bem bonitinha, combinando com o trabalho, e vou fazer um vídeo, tá? Mostrando o solteio dessa toalha. Se você quiser ganhar, é só você compartilhar e colocar hashtag Ivanice Isabel. O Everton vai anotar o nome de todo mundo que compartilhou e vamos fazer o sorteio e você vai ver quem vai ser o ganhador, tá bom? Se você achar que vale a pena. Lembrando, esse vídeo agora é apenas da Rosa. Da Rosa, pessoal, porque eu não vou mais fazer outra toalha pra não ficar com três toalhas iguais, né? Uma eu vou doar pra vocês e a outra eu vou ficar com ela pra mim, que é um milagre, que casa de ferreiros, peito de pau, eu não posso fazer um pano de prato pra mim, porque o tempo não dá, pessoal. Parece mentira, mas é impossível ficar com uma toalha, tá? Eu vou... não vou fazer fundo, não vou fazer nada. Eu vou apenas mostrar pra vocês a cor que eu usei nessa rosa, tá bom? Espero que vocês não fiquem chateados comigo por eu não mostrar o trabalho inteiro. É porque não deu mesmo, pessoal. Eu tentei, eu juro que eu tentei. Mas é que não deu. Então, vamos lá. Eu vou usar o azul BB, tá, pessoal? Eu vou usar o azul Coutrin, azul marinho, azul petróleo e branco, pessoal. Vamos lá? Vamos tentar? Olha só. Eu nem vou diluir minha tinta, porque ela não tá tão grossa, tá? Eu vou começar com o azul BB no centro da pétala, tá bom? Azul BB. Nessa parte aqui, meu pincel tá meio sujo ainda de verde. Agora eu vou no azul Coutrin, por baixo da pétala, aqui. Olha só, meus amores. Vou fazer essa primeira sombra aqui. Olha só. Deposito a tinta e esfumaço pra cima do azul BB, tá? Lavo meu pincel. Note que essa parte aqui ficou sem tinta. Então, eu vou depositar o branco. Isso porque eu quero essa rosa bem clarinha, tá, meus amores? Coloco a tinta e esfumaço. Tá? Depois a gente volta e retoca isso aqui. Vai secar e esse branco vai sumir, tá? Novamente, azul BB. Tô com o pincel número 10. Tô usando as tintas da Acrylex, tá, meus amores? Não esqueçam que eu só uso tinta da Acrylex. Na minha opinião, é a melhor, tá? Eu acho. Tô acostumada. Até mesmo porque aqui na minha região não existe outra. Eu nunca usei outra tinta, tá? Em seguida, eu venho com o Azucaltre por baixo da pétala, tá, meus amores? Não esquece. E vou aqui, olha só. Marcar aqui, tá? Não esquece, tá bom? Azul BB no centro da pétala. Depois eu volto e coloco o branco lá embaixo. Azul BB, movimento circular. Preenche bem a fibra do tecido. Completo ela aqui, ó. Essa parte que ficou com o Azucaltre. Por baixo. Deposito a tinta ex-fumaça. Agora eu venho com o branco na parte que ficou sem tinta, na parte de fora da pétala. Deposito a tinta e já puxo em forma de traço, pessoal. Olha só. Tá vendo? Largura do pincel e traço. Não esquece disso. Tá bom? E ex-fumaça. Não esquece. Vou colocar o branquinho dessa aqui que ficou faltando. Vou tentar fazer rapidinho pra não demorar muito. Porque eu não consigo fazer vídeo pequeno, pessoal. Não sei o que acontece comigo. Eu não sei pintar rápido. Deposita e ex-fumaça. Tá bom? Novamente. Azul BB. De base. Preenche bem a fibra do tecido. Aqui por baixo. Azucaltre. E aqui atrás. Olha só. Tá pegando bem, Everton? Sim. Obrigada. Aqui, meus amores. Olha só. Lembra? Isso aqui é a boca da rosa. Faz parte da pétala de cima. Da boca da rosa. Então, automaticamente, vai ter que ter sombra aqui, meus amores. Certo? Voltando aqui, ó. Azul BB. Tá? Bastante tinta no pincel. Preenche bem. Vou pegar mais tinta. A minha aqui acabou. Vamos lá. Mais tinta. Aproveito. Já preencho essa parte que tá dobrada. Aqui, ó. Porque ela é toda clarinha. Então, eu posso fazer isso. Tá bom? Azucaltre. Por aqui por baixo. Coloca a tinta. E esfumaça. Não esquece. Tá? Vou terminar aqui, meus amores. Olha só. Centro da pétala com azul BB. Azucaltre. Aqui por baixo dessa outra pétala. Esfumaça. Tá? Não esquece. Não deixa a tinta parada. Aqui por baixo, meus amores. Olha só. Dou uma reforçada. Certo? Mais um pouquinho. Certo? Novamente, azul BB. Não esquece de compartilhar meus vídeos, tá, meus amores? Não só esse. Mas todos os vídeos que você gostar e quiser compartilhar, eu fico muito feliz e agradecida, tá? Aqui, meus amores. Olha só. Um pouquinho de azucaltre. Tem muita menina que se atrapalha quando chega nessa hora e nessa hora aqui. E não é difícil, meus amores. Olha só. Azul BB. Preenchida. Dobra com tudo. Com pétala. Olha só. Não é difícil, meus amores. Se você ver que você vai se perder, deixa a dobrinha sem tinta, tá? Pronto. Por baixo dela e por aqui. Olha só. Pincel sujo com azul cálculo. Certo? Volta, pega mais um pouquinho, que eu quero mais profundidade aqui, meus amores. Nesse canto aqui. Olha só. Agora, antes que eu esqueça, vou voltar com o branco lá naquela pétala que eu esqueci, tá? E aqui, olha só. Largura do pincel. Presta atenção, meus amores. Olha só. Largura do pincel, largura e traço, tá? Largura e traço. Fazendo essa curvinha aqui da ponta da pétala, tá, meus amores? Já fica quase pronta a sua rosa. Largura do pincel. E traço. Olha só. Depois eu ensino pra vocês como eu faço a ponta dessas pétalas, tá, meus amores? Isso aqui é como se fosse o esboço da rosa. Depois a gente vai voltar aqui, tá? Largura do pincel na ponta da pétala. Ela tenta virada pra o lado de fora. Olha só, meus amores. E aí, Elton? Tá muito bonito o vídeo. Tá bonito? Olha só, meus amores. Largura e traço. Não esquece disso, tá? E forma BG. Aqui também, meus amores, olha só. Tem que entrar com o branco antes que seque. Mais branco. Vamos lá. Degrader. Depois a gente volta e arruma tudo isso aqui, tá, meus amores? Tinta pra o lado de fora. E forma o degradê. E a esfumaça. Deixa eu botar um pouquinho de soro aqui na minha tinta, que tá muito brossa. Mas o bebê também. Vamos lá. Vamos terminar essa pétala aqui. Eu vou cobrir, meus amores. Olha só. Aqui tem uma pétala, certo? Mas eu não respeitei, né? Por que eu não respeitei? Porque a minha tinta que eu tô trabalhando é clarinha. Me possibilita ver onde que ela tá, certo? Se fosse uma rosa escura, eu circularia ela já de primeira. Mas como é uma rosa clarinha, eu tenho chance de ver, tá? Aí se você ver que você vai se perder, faça por vez. Pétala por pétala, tá bom? Circulei, olha só. Ela já apareceu de volta. Azul bebê aqui, olha só, nessa área. Porque é a parte mais clarinha, tá? Azul bebê ainda. Agora, meus amores, eu vou fazer uma misturinha aqui. Olha só. Eu vou pegar um pincel, não muito cheio, tá? Um pouquinho de azul marinho. Não precisa ser muito. Um pouquinho mais. E um pincel de azul petróleo. E vou juntar os dois. Tá grosso, porque eu tô aqui na porta da cozinha, praticamente, pra pegar a claridade do dia. Aí o vento, ele seca muito rápido as tintas, tá? Aí eu coloquei um pouquinho de surto. Acho que ficou mole demais dessa vez. Colocar mais um pouquinho, só pra engrossar aqui mais um pouco, tá? Eu não uso diluente, não uso clareador. Lembrando, atualmente, tu vai doar projeto de quem? É um risco que eu peguei da minha amiga Paula, eu só dei uma mexida nele, tá? Eu botei mais umas folhas, troquei a rosa, pus outra, tá? Vamos lá, meus amores. Com essa profundidade, eu vou fazer essa profundidade da rosa aqui, com essa cor escura. Ai, Gisele, tô falando tudo errado aqui, tá? Eu vou fazer o sorriso da rosa, a pouquinho da rosa aqui, ó. Vou pegar um pouco de tinta pura aqui, que parece que meu sorrinho foi muito. Pronto, meus amores, aqui, ó. E faço isso, pra cima, tá, meus amores? Não é? Pros lados. Ah, é, Bertão, lá vem barulho por ali afora. Olha só. Agora eu vou com o azul cálter, aqui, onde a minha tinta, onde eu parei, tá? A profundidade. Com o azul cálter, eu vou completar, tá bom, meus amores? Aqui, olha só, eu vou formar um degradê aqui, meus amores. Certo? E vou subindo. Agora, com o azul bebê, eu vou terminar de preencher isso aqui, tá, meus amores? Vou terminar, concluir e manter o degradê da rosa, tá, meus amores? Não posso esquecer, tá? De usar as mesmas cores que eu usei na base. Lá embaixo. Tem que usar nessa parte aqui de cima também. Quero mais tinta. Vou completar aqui, que faltou. Pronto. Agora, eu vou pegar o azul cálter, só um pouquinho de tinta, e venho aqui por trás, olha só. E vou fazer algumas marcações. Um pouquinho aqui, aqui, olha só, meus amores, pouca tinta, não precisa ser muita, tá? É só sujeirinha de pincel, tá? Aí eu faço isso aqui assim, só umas manchas, certo? Não precisa ser nada certo, nada bem definido, meus amores. Só umas manchinhas, tá bom? Agora eu vou consertar aqui embaixo, que ficou faltando um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Isso tudo com um azul cálter ainda, tá, meus amores? Formar um degradê bem feito aqui, tá? Pra não ficar marcado. Todas as pétalas. Eu falo, meus amores, que isso aqui é um esboço de uma rosa. Certo? Sai esfregando assim, ó, o pincel. Em cima de tudo que eu fiz, tá? Parece estranho, mas não é. É assim mesmo que eu faço. Certo? Vou fazer mais um pouquinho de profundidade aqui. Agora sim, bem definido. Faço umas manchas, tá? Meu pincel tá sujo. Eu vou dispensar aquela ali que eu fiz, porque ela ficou muito mole. Só sujeira no pincel, meus amores. Se vocês perceberem, não tem tinta aqui. Só sujo o meu pincel, tá? Agora eu venho aqui, ó. Não tem tinta, meus amores. É só sujeira mesmo. Tá? Debaixo do copinho da rosa. Esfrego o meu pincel e vou com o movimento de vai e vem. Onde eu coloquei o azul cálter? Meus amores, é sem tinta. Não adianta ser pouco, muita tinta, que vai ficar pesada a sua rosa, tá? Só sujeira. Olha só. É só sujeira de tinta, meus amores. Por favor, não põe muito. Olha só. Sujo novamente o meu pincel. Certo? E faço isso aqui, meus amores. Olha só. E vou puxando. E vou puxando. Movimento que vai e vem. Aqui em cima, de uma mera mão. Põe bem pouquinho, tá? Aqui nesse encontro aqui, eu gosto de marcar mais um pouco. Só tá sujo o meu pincel. Novamente, eu vou sujar ele lá. Certo? Aqui também. E vou esfregando o meu pincel. Só isso. Certo? Sempre a parte de baixo, eu deixo um pouquinho mais escura do que a de cima. Tá bom, meus amores? Agora, vamos voltar para o branco. Aí sim, vamos definir a nossa rosinha. Tá certo? Tá marcado aqui, eu não gosto. Vamos lá? Começando por essa pétala daqui de baixo, meus amores. Não tá aparecendo muito, porque tá sem fundo o trabalho. Mas, quando você for fazer aí na sua casa, você faça primeiro o fundo do trabalho. Bom? Aqui novamente, ó. Tenta virada para o lado de fora. Puxa. Sentindo o contrário. Agora é nesse movimento, meus amores. E agora, traço. Vem e volta. Volta. Olha só, meus amores. Traço. Minha tinta tá grossa. Aqui tá secando muito rápido. Olha só. Vamos lá, de novo. Traço. E volta. Tá? Essa daqui agora. Tenta virada para o lado de fora. E puxa. E agora, traço. Traço. Certo? Vamos lá. Tenta para fora. Tenta para fora. Tenta para fora. Largura do pincel. Puxa no sentido contrário. Traço. 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 Certo? Volta para esse lado aqui, tá, meus amores. E puxa. Fazendo com que a folhinha, a pedra, ela fique com movimento, meus amores. Um. Vou fazer com que a folhinha, vai fazer com que a folhinha. Tenta para o lado de fora, eu vou fazer com que a folhinha, ela... Traço. Coloca a tinta e esfumaça, tá? Não esquece, bom? Essa pétala, ela não tem muita luz. Porque ela tem uma outra que tá por cima dela, certo? Traço, não esquece. Largura do pincel e traço, tá? Vamos lá? Essa pétala, eu já vou fazer ela. Ela é assim, ó. Traço. É como se fosse praticamente o mesmo movimento de uma folhinha, dessas folhinhas que a gente faz de acabamento. Olha só. Não é difícil, pessoal. Aqui, meus amores, olha só. Aqui, meus amores. Branco na parte de baixo, tá? Aqui. Quero ela bem clarinha, principalmente essa parte aqui. Tá? Essa daqui também. Aqui, olha só. Coloca a tinta e esfumaça, não esquece. Aqui, meus amores. Eu vou fazer um traço assim, um corte assim e outro pra cá. E vou esfumaçar, tá? Olha só. Assim, assim e assim. Olha só. Eu fiz uma de um lado e a outra do outro, certo? Aí, agora, eu vou pegar aqui em cima. Olha só, meus amores. Mais um movimento. A tinta tá aqui. Eu coloco a tinta e vou empurrando ela. Certo? Aqui também. Tinta virada pra um lado de lá. Coloca-se a tinta. E empurra. Tira o excesso do pincel. E faz esse movimento. Tá bom? Vou pegar mais tinta, que a minha tá acabando aqui. Certo? Novamente. Olha só. Eu tô com o mesmo pincel desde o começo do vídeo, tá, meus amores? Tinta. Pincel aberto. Eu coloco a tinta e jogo. Vou empurrando. E formando o traço. Ou seja, é uma vírgula, meus amores. Olha só. Vou puxar ela mais pra cá, pra vocês entenderem. Tá? Quero fazer com bastante calma essa parte. Novamente, ó. Tinta virada pra o lado de cá. Eu vou intercalar. Pego mais tinta. Olha só, meus amores, a largura. E eu vou empurrando aos poucos. Empurrando, empurrando. Com a largura do pincel e traço. Certo? Novamente. Tinta agora virada pra o lado de lá. E vou intercalando. Empurro a tinta e traço. Tiro o excesso e esfumaço. Eu nunca deixo marcado, tá, meus amores? Novamente aqui, olha só. E traço. Nesse caso, eu já vou afinando aqui, ó. Certo? Espero que fique bem claro pra você entender. Aqui também, meus amores. Olha só. Só que um pouquinho mais fina do que a de cima. E aqui também, ó. Só com a sujeirinha do pincel. E vou descendo. Agora eu vou olhar onde precisa descer mais. Aí eu tô vendo que aqui precisa. Aí eu vou descer essa pétala. Vou descer e vou puxar. Olha só o que acontece. Certo? Essa daqui também. Eu vou acender ela mais um pouco. Olha só. E vou puxar. Certo? Aí ficou assim. Né? Aí o que eu faço agora? Eu vou pegar um pouquinho de tinta de um lado do pincel. E vou fazer umas mini pétalazinhas. Bem pequenininhas, meus amores. Só isso aqui, ó. Toque de pincel. Certo? Faço uma aqui em cima. E aonde eu vejo que vai precisando, eu vou colocando. Certo? Agora com a tinta virada para o lado de cima, eu vou fazer o sorriso da rosa. Olha só. Faço a primeira do centro. Puxo essa. Não vou espalhar agora. Vou fazer essa do outro lado. Certo? Tiro o excesso de tinta no pincel. E esfumaço. Certo? Sem deixar marcado. Agora, eu vou colocar a tinta aqui, olha só. Lembra que ficou as pétalas daqui, que eu cobri a dobra? Então, agora eu vou fazer elas de volta. Certo? Começo na largura do pincel. E puxo. Levantando a mão, meus amores. Olha só. Largura do pincel. E traço. Certo? Aí eu gosto sempre de puxar mais um traço aqui em cima. Tá? Quando tem espaço, eu puxo mais do outro lado. Tá bom? Volto, retoco depois, se for preciso. Tá, meus amores? As pinturas sem retocar, fica estranho. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, tá? Dessa cor, porque eu sou apaixonada por rosas. E principalmente as azuis. As rosas. Eu sou suspeita de falar, pessoal. Porque eu gosto de todas as cores de rosa. Certo? Então, eu sou suspeita pra falar. Mas eu gosto de todas as cores. Tá bom? Espero que você goste e compartilhe. Se você quiser ganhar a toalhinha. Se você acha que vale a pena, tá? Compartilhar, você compartilha. Dia 12, tá? Dia 12 agora, de junho. Vai ser o sorteio. E eu vou tentar gravar um vídeo pra vocês com o sorteio. É só vocês colocar a hashtag Vanice Isabel. Certo? O Everton anota o nome de todo mundo que compartilhar. Eu prometo que vai ser compartilhado. Tá? Eu quero mandar um cheiro especial. Tá? Pra todo mundo. Tá? Não vou mandar pra uma pessoa só, não. Porque fica complicado. Eu quero mandar um cheiro especial em cada um de você. Que gosta, que curte, que sabe? Que me manda uma mensagem de força, de fé, de bom dia, de boa noite, de boa tarde. Eu não tenho palavras pra agradecer, tá? Não existe palavras na minha mente nem na minha boca pra agradecer o carinho que eu tenho recebido de vocês. Eu já falei isso numa live que eu fiz ao vivo. E eu só tenho que dobrar o meu joelho e agradecer a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida. Por cada pessoa que ele colocou na minha vida. Seja presente ou seja virtual. Pessoas do Facebook, da minha página, que é a Vanice Isabel. Artes em tecidos. Meu Facebook lotou, tá? Tá complicado. Eu não tô querendo fazer outro porque é difícil pra responder todo mundo. Responder todos os comentários. Eu não tô conseguindo. O Everton não está conseguindo, tá? O Everton tinha dois empregos. Agora ele não tá mais trabalhando no outro emprego. Ele tá só comigo. O horário dele vai mudar um pouco porque tá muito puxado pra ele. Ele não tem folga. Então, a gente vai sentar e vai conversar um horário pra atender vocês. Tá bom, meus amores? Que a gente tá determinando pra ser das sete a meio-dia. De uma da tarde até cinco. Porque ele tá trabalhando à noite. E tá ficando muito cansativo pra ele, tá? Então, esse é o horário que a gente tá vendo aí. Eu não tenho certeza ainda. Mas eu vou falando pra vocês aos poucos. Enfim, vou parar de falar porque eu falo demais, tá? Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Que Deus abençoe cada um de uma forma especial, tá? Um cheiro no coração de cada um. Tchau.